Oi pessoal galera, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Hoje é dia de fazer receita, só que a receita de hoje, a hora que eu vi, eu fiquei que nem aquele índio do pica-pau. Fiquei morrendo de vontade em fumar do céu, que é um picolé de coxinha. Ui, que delícia! O problema é que a mulher não deu a receita. O quê? Eu só vi postado na internet, revirei esse YouTube, o Google, tudo que eu achei, não achei a bendita da receita, daí eu pensei como que eu vou fazer? Mas a minha lombriga tava assim. Aliás, eu já fiz um vídeo de coxinha de arroz e feijão aqui, fubá. O arroz e feijão não vai dentro não, a massa é feita de arroz e feijão. Ficou uma delícia, deu uma olhada lá pra você ver. Então eu decidi fazer assim, cacei na internet a receita mais fácil de coxinha que eu encontrei. Imagina se nós conseguissem fazer aqui um picolé de coxinha, fubá do céu. Eu quero comer na janela assim, ó. A vizinha veio mastigando. Gente, vocês estão curiosos pra saber como que faz esse picolé de coxinha? Vocês já ouviram falar do picolé de coxinha? Vocês são lombriguentes, vocês gostam de coxinha? Se inscreva nesse canal então, fubá do céu. Se inscreva que eu vou ficar logo de feliz. Eu fico tão triste quando tem gente com coração peludo assistindo de clandestino. Não tem coragem de se inscrever nesse canal, gente do céu. Que eu não sei que eu sou capaz. Então, ó, quem já tá inscrito, aperte o joinha então. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal, que isso é muito importante. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos tentar fazer esse picolé de coxinha agora, fubá do céu. Primeiro de tudo, peguei meu tacho. Quem tem um tacho desse aqui tem o melhor tacho do mundo. É um tacho finíssimo. Passado de gerações e gerações. De quando a minha família era rica, chegou o tacho e a pobreza pra mim. Fubá, deixa eu abrir o leite. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas. São vacas que tão dando leite de cara feia agora na quarentena, que elas não aceitam trabalhar. Mas elas vai, né? Vai fazer o quê? Vou medir aqui, fubá. Uma xícara de leite. Mas é muito, fubá. Tá certo que eu não sou bezerro. Mas leite é leite, né? Fubá, tá caríssimo. Quanto mais essas vacas viajam, mais caro fica o leite. Vamos colocar aqui também um caldo de galinha. Sorte que tem esse caldo de galinha lá no fundo da geladeira da mãe. Isso aqui deve ser da época que as galinhas ensinaram o Michael Jackson se escapar atrás. É só metadinha, fubá, ó. Vamos pôr aqui no leite também. E uma colheradinha, fubá, de margarina. Comprei essa daqui, ó. Tava escrito sabor manteiga. Primeiro que eu não sabia que sabor que era manteiga, né? Depois do tempo eu comprei uma manteiga pra experimentar. Não gostei, não adianta. A gente que é pobre, nascida e se criada na margarina, não acostuma com manteiga. Então vou colocar aqui também. Ai, porra, com o dedo mesmo. A hora que não tem ninguém em casa eu faço com o dedo. Tô com a mão limpa, viu? E agora, fubá, lá no site, porque tava escrito que a gente leva no micro-onda até ferver o leite. Vou levar lá no micro-onda e já veio, fubá. Espera aí. Pronto, fubá, tá fervido aqui, ó. Tá pelando de quente. Mais quente que a piscina do cão. Agora é pra nós colocar aqui uma xícara de farinha de trigo, fubá do céu. Aleluia! Agora vai acabar essa farinha minha. Essa farinha da época do Bocão da Royal. Quem lembrou do comercial da Bocão da Royal tá no grupo de risco, viu? Ai, acabou, fubá. Vamos completar com a outra. Agora vem carucho morar na minha casa. Por que os caruchos não vinham nessa? Porque eles não eram obrigados a viver numa farinha velha dessa. Mas agora uma farinha nova? Eles vão pular de ponta ver se afundam. Olha o tanto de farinha, meu Deus. Ai, dá certo. E vamos pôr a farinha aqui também. E vamos mexer aqui, fubá. Que vai dar o ponto. Tomara que dê, porque, ó, tá um angu. Aí tem que segurar na beira. Que se colocar a mão embaixo, chega grudado que ele que tá mexendo, então. Ih, fubá, mas o meu tá uma água. Aí, lá tava escrito ainda que era pra sovar. Como que eu vou sovar esse negócio aqui? Deixa eu colocar a mão um pouquinho aqui, como quem não quer nada. Vocês que sabem fazer receita de coxinha, vocês já sabem do que eu errei, né? Ai, meu Deus. Mande boas energias pra mim, fubá. Não deixa eu errar. Diz que era só mexer, de repente virava uma massa de sovar, era só sovar. Eu não tô sovando nada ainda aqui. Ou será que é a farinha véia que não tá dando certo? Diz que panela véia faz comida boa, mas farinha véia não tá fazendo coxinha boa, não. Olha lá, tá assim. O que eu faço? Ah, vou tocar mais um pouquinho de farinha. Ai, eu tô até vendo. Minha coxinha virou um pau de duro. Uma vez eu lembro que eu morava em Sorocaba e eu inventei ele fazer pão. Mas a hora que assou, fubá do céu. Parecia uma lajota de duro. E daí, passou um homem pedindo na frente de casa. Ai, que bardado, fubá do céu. Eu dei o pão pro homem. Falei assim, ah, né, tá na rua, acho que ele vai querer, né? Dei o pão, dois pão aí, não era só um. Falei pra ele assim, Deus abençoe e entrei pra dentro. Que deu meia hora a hora que eu voltei. Os dois pão ali no portão, fubá do céu. Pois o desgramado do homem não levou. Eu falei, ai, que desaforo. Mas também, né, fubá do céu. Não devia ter dado pão duro pro homem. Mas já passou, não teve culpa. Ai, parece que tá melhorando o fubá lá, ó. Tá virando uma stick puxa já. Acho que eu vou ter que colocar mais um pouquinho de farinha. Ai, eu não devia ter feito um tanto desse de receita. Mas há de dar certo. Não pode um negócio desse acontecer. Olha, tá uma borracha. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu não vou acertar essa coxinha. Mas acho que falta mais um pouco de farinha aqui. Vai eu tacar farinha de novo, né? Meu Deus. Fé no pai que a coxinha sai. Ai, parece que agora tá virando uma coisa aqui, fubá. Lá, ó. Já virou uma pelota. Será que tá certo, meu Deus do céu? Mas eu acho que deve tá. Eu tô seguindo uma receita finíssima da internet. Tava cheio de comentário lá, falando da turma que acertou. Por que que eu não acerto? Agora a receita falou que era só sovar. Não me fez sovar, né? Quando eu era pequeno, eu via a mãe falando de sovar. Eu tinha a impressão que passava no sovaco. Não sei porquê. E vamos coisando assim, ó. Pronto, fubá, ó. De tanto amassar, tanto amassar, saiu isso aqui, ó. Eu acho que tá certo. O que que eu posso fazer? Tem que fazer esse vídeo. Vamos ver agora se nós conseguimos deixar a nossa coxinha com formato de picolé. Peguei uma forminha de fazer sorvete lá da casa da mãe. Vou pegar aqui um pouco de óleo. A marca desse óleo tá que nem a minha carteira. Lisa. Colocar um pouquinho de óleo aqui dentro. Que é pra dar uma untada. Que é pra não grudar a massa, né? Vou pegar um pouco da nossa massa aqui, ó. Da nossa pelota. Pegar um pouquinho. Nossa senhora, mas tá uma borracha mesmo. E vou enfiar aqui. Será que sai depois? Esse que é o meu medo. Fazer a coxinha aqui dentro. E depois não sair. Pegar uma cunheirinha, fubá. Empaçocando aqui pra dentro. Peraí, assim não tá dando. Ai meu Deus, pergunto se sai. Sabe o que eu acho que é certo? Nós fazer a coxinha aqui assim, ó. Pegar um frango desfiado que eu peguei lá de uma mistura da mãe já. Formar um pouco de frango. Tem uma raiva de gente que tem miséria no frango pra fazer coxinha. Pegar um palito de sorvete que na verdade eu fui pedir lá na farmácia. Deram pra mim, graças a Deus, não cobraram. Por aqui também. E vou fechar aqui, fubá, nossa massa. Tá parecendo sorvete? Não tá, né? Meio que informando com a mão aqui, ó. E agora nós vamos enfiar esse negócio aqui dentro da forma. Pergunto se cabe. Tem que deixar mais fininho. Ai que sofrimento. Só pra fazer uma receita. Eu não acredito no negócio desse. Vou colocar aqui. Pergunto se vai. Ah, não. Quero parar esse vídeo agora, fubá. Quem deu like, deu. Quem não deu, não deu. Vocês vão caçar outra coisa pra vocês assistirem. Pronto, ó. Deixei fininho, ó. Tô parecendo uma língua. Ai, agora foi lá. Vamos empurrar. Ai, meu Deus do céu. Será que é assim? Bom, entrar entrou, ó. Tá vendo? Agora vamos ver se sai. Puxar devagar. Ai, tá saindo. Aí, fubá do céu. Ai, não acredito. Já que saiu, vamos passar no ovo. Já tô com o ovo batido aqui, ó. Vamos passar. E vamos passar na nossa farinha de rosca aqui também, ó. Inédito nesse Brasil. Ai, será que nós peguemos o jeito? Tcharam. Ai, vou colocar aqui do lado e vou tentar fazer outra. Pega a massa. Taca a frango. Taca um palito. Bom, eu pulei essa parte. Foi um sofrimento pra deixar fininho. A carcar agora. Vamos ver se sai. Olha lá. Meu Deus do céu. Vamos empanar antes que desfaça essa forma aqui. E pronto, fubá. Ó, só fritar. Ai, vamos fritar lá agora. Que eu quero comer. Bom, a gordura já tá quente aqui. Vamos pegar então, fubá, ó. Nosso picolézinho e vamos pôr aqui pra fritar. Meu Deus do céu, você pula na minha cara. Ai, não pulou. E tá fritando, fubá do céu. Tô com a hora que dê certo. Olha lá, que bonito, meu Deus. Eu nem acredito a hora que terminar de fritar nós estiver experimentando já. Olha, pra virar mais fácil, fubá. A gente encaixa o garfo no palito e vira. Olha lá, que prático. Você pega com o garfo assim, ó. Vai pingando gordura pra cozinha, né? Depois da cadela que tem que limpar. Deixa eu fritar o outro aqui. Já vou experimentar. Mas, espere aí. Olha que lindo nossos picolé de coxinha, fubá do céu. Ai, esse lá tá partido. Olha que lindo. Tá juntando água na boca dos seis? Eu tô com medo de passar vergonha aqui. Mas, olha, tá bonito, fubá. Imagine. Você passando assim, ó o picolé de coxinha. Ó o picolé de coxinha. Tá quentinho. As crianças ficam loucas. Mas vamos experimentar aqui isso que importa, né, fubá. Peguei aqui já meu ketchupinho. Que o vidro é da Reins, mas dentro só Deus sabe que ketchup que tem. E vamos experimentar pra nós ver se tá gostoso mesmo. Que juntando água na minha boca, tá. Peraí, vai ser agora então. Ai, que massa ruim. Peraí, vou tentar de novo. Olha, a hora que chega no frango. Até que é melhor. Mas a minha massa não ficou gostosa, fubá do céu. Ficou só bonito. Deixa eu experimentar sem ketchup pra ver. Pra não disfarçar o sabor, né. Às vezes a culpa é do ketchup barato. Olha, não ficou horrível. Mas também não ficou assim delicioso. Vou ter que comer, né. Como eu falei nisso, a hora que chega no frango, daí já fica gostoso. Mas a massa ficou dura, fubá. Eu acho que se você souber fazer uma massa de coxinha finíssima na sua casa, vai ficar uma delícia isso daqui. Ai, meu Deus. Isso daqui não tá uma delícia deliciosa. E tem mais dois pra me comer. Ai, fubá. Eu acho assim que a ideia é boa. É só eu que não soube fazer. Não soube fazer, mas tô comendo aqui, né. Gente, se vocês for fazer na sua casa, se vocês souber fazer coxinha, faça o picolé de coxinha e marque eu lá que eu quero ver. Porque eu não acertei a massa. Isso é um forte que outro dia tentando outro tipo de massa, outra receita que essa eu rodei. Mas ficou bonito pelo menos, né. Pra enganar a visita serve. Eu espero que você tenha se divertido bastante. Aqui embaixo tem playlist e tá cheio de vídeo pra vocês fubá. Traga mais gente aqui pro canal. Desculpa pela minha coxinha. Vai pra e parte, né, fubá do céu. Pior de tudo que eu vou comer essas daqui ainda. E sorria, sorria bastante, fubá. Nem que a sua coxinha não dê certo, nem que queime o seu arroz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.